O prefeito Volmeiro de Sapucaia do Sul, o prefeito Vanaz de São Leopoldo, é a representação dos prefeitos da região metropolitana que vieram organizados aqui numa conversa com o presidente Gabriel e a deputada Zila Braiteva, que é a presidente da Comissão de Saúde. A angústia desse prefeito, dessa representação, é que o governo do Eduardo Leite está tirando da saúde da região metropolitana 205 milhões, sem diálogo com os prefeitos, com a direção dos hospitais, neste programa assistir. O que nós estamos aqui solicitando e acertamos com o presidente é que o Legislativo Gaúcho dará luz, abrirá canais de negociação com o governo do Estado para dizer a ele que em tempo de pandemia, com uma demanda reprimida de todas as ordens, não é possível inviabilizar hospitais públicos 100% SUS, que atende a população que mais precisa do Estado. O prefeito Volmeiro com essa representação e o prefeito Vanaz representando outros tantos. Realmente, nós estamos aqui, falamos com o presidente da Assembleia, acompanhado aqui do presidente da Comissão de Assuntos Municipais, que nós não podemos compactuar e concordar que o Estado retire da minha cidade, de Sapucaio do Sul, mais de 40 milhões e me deixe com 6 milhões por ano. Isso é inadmissível porque saúde é prioridade e vamos inviabilizar a região metropolitana. Além de tirar os 205 milhões, repassar para outras instituições, está reduzindo em 4.7 a saúde no Rio Grande do Sul. Olha, primeiro eu quero agradecer ao deputado Edgar, presidente da Comissão de Assuntos e Serviços Públicos, e também ao Gabriel, nosso presidente do Poder Legislativo Estadual, por nos receber aqui. Nós estamos aqui num grito de socorro, porque o método que foi usado é um método que é antidemocrático, não discutiu com nós. Segundo, a retirada desse dinheiro destrói a rede pública de saúde na Grande Porto Alegre, e mais do que isso, quem vai pagar essa conta é a população mais pobre, mais humilde da nossa cidade. E nós não podemos ser responsáveis com a diminuição do serviço numa situação dramática do pós-pandemia. Então nós estamos aqui justamente para abrir esse canal de diálogo, retomar as discussões e fazer uma repactuação que é muito importante para a saúde pública da Grande Porto Alegre. Nós vamos resistir, porque se não der no diálogo, nós vamos judicializar, porque há muitos pontos inconstitucionais no método adotado na portaria expedida pelo próprio governador do Estado. Não dá para o governador Eduardo Leite comemorar o superávit de 2 bilhões e 700 milhões e deixar desamparado, sem saúde, 40% da população gaúcha que está aqui na região metropolitana. E' letzte foi World Finance backlash. 3 5 4 8